Música A healing é uma palavra inglesa que a tradução literal para o português é cura, mas não no sentido literal da palavra de ausência de doenças físicas, enfermidades, nada disso. Cura no sentido de restabelecer a nossa integridade energética. O que vai acontecer hoje é o primeiro círculo de healing, chamado Diálogos entre Artes, Educação e Healing, com a presença da Isis. Esse evento, a ideia dele é abrir um espaço para compartilhar saberes e práticas com antigos e novos praticantes do healing. Consiste num conjunto de práticas e saberes ancestrais muito antigos. Diria que é uma herança da humanidade, que vem sendo transmitidos através de professores de uma geração para outra e que ajudam a gente a se conhecer, a se reconhecer, a crescer, a se desenvolver e, sobretudo, a manifestar a nossa qualidade. E a meditação é a ferramenta básica nisso, e permite a gente escutar dimensões que, normalmente, a gente talvez não tenha tempo para escutar, que a gente não aprendeu a escutar, talvez porque a gente não tenha sido ensinado. Já há dez anos que eu venho tentando introduzir o healing nesse ambiente acadêmico, no sentido de abrir espaços para que dimensões mais sensíveis, que normalmente foram postas para fora da sala de aula, possam voltar e se combinar com a razão. Diria que o healing permite a gente desenvolver uma combinação de saberes. O saber científico, que não precisa ser negado, rejeitado, mas que talvez precise se combinar com dimensões mais sensíveis, ligadas à intuição, à criatividade, à espiritualidade, o que quer que a espiritualidade signifique para cada um de nós, que não se trata de religião. Então, eu acho que tem um potencial enorme de diálogos. Então, assim, essa possibilidade de olhar para a educação como um processo mais de abertura, talvez até, se eu puder usar essa palavra, de desconstrução, de coisas que estão muito enquadradas, para que as pessoas possam ter um pouco mais de criatividade, liberdade, de pensar por elas mesmas, de, enfim, desenvolver novos saberes. Música Música Música